Mensagem do dia com Juninho Bill Oi gente, tudo bem? Bom dia! Mensagem do dia chegando Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos novamente E gratidão a você pelo carinho dedicado a este momento de reflexão Começando mais um dia E a nossa mensagem de hoje Foi preparada com carinho para você e diz assim Olha, o corredor da morte Triste, né? Sabemos tão pouco a respeito da vida Passamos os dias correndo atrás de nada Para esgotar todos os nossos minutos E não precisar ouvir os lamentos do nosso coração Sonhamos com a eterna juventude E não percebemos que nossa alma envelhece Um pouco a cada dia A espera de um motivo que justifique a nossa presença neste intrincado e maravilhoso universo Estamos condenados a viver Vivemos como se estivéssemos presos a um corredor da morte A esperança do carrasco que anunciará finalmente o nosso último dia Criamos uma rotina baseada em regras e modelos inventados por pessoas que nunca olharam em nossos olhos Ou pararam para ouvir um pouco da nossa história Ou de nossos medos Para não enlouquecermos de tédio Então inventamos sonhos pequenos e quase sem poesia Para referir um significado a este instante longo entre a chegada e a execução Distraímos o nosso coração enfeitando a cela e chamando-a de lar Inventamos histórias de amor para não nos desesperarmos com angustiante espera Chamamos nosso carrasco de anjo da morte e o juiz de Deus Aceitamos a nossa pena porque não ousamos questionar o respeitável tribunal Ansiamos pela promulgação da sentença Mas não ousamos sonhar com a absorvição Somos seres conformados, dedicados demais para gritar por justiça Ou por felicidade, aliás Nossa polidez e segurança talvez sejam os maiores aliados dos nossos algozes Temos vergonha de chutar as grades Tentar arrancar as algemas à força Gritar mais alto que o carcereiro Rejeitar a comida que odiamos Somos seres dóceis Que se adaptam com muita facilidade à dor À punição À espera interminável À infelicidade mansa e silenciosa E se ela for barulhenta E nos denunciar Damos um jeito de calar os seus gritos A humilhação As limitações impostas e as mentiras inventadas por nós mesmos Para disfarçar tudo isso Não nos acreditamos feitos para os jardins Preferimos os quartos seguros Com paredes grossas e graves nas janelas Não ousamos almejar Um mundo sem cercas Pois nossa meta é uma corrente mais longa E uma coleira menos apertada Não nos permitimos a poesia Optamos por respostas coerentes E enquadradas na lógica dos pequenos arquitetos deste universo Sentimos muito pouco e aprendemos Desde cedo a não manifestar os nossos sentimentos Para que o mundo não perceba a nossa humanidade Queríamos possuir coisas Ainda que saibamos que tudo ficará guardado Em um lugar seguro pelo carcereiro Para posteriormente ser entregue aos nossos familiares Essa certeza nos conforta e nos dá mais coragem Para caminharmos em direção à dose letal Fingimos o tempo todo que tudo será para sempre E que no último instante O veneno perderá seu efeito E milagrosamente venceremos a morte Sairemos vitoriosos Como se morrer Não fosse uma maneira de vencer a vida Só nos esquecemos de que viver em plenitude E com alegria É a única maneira De vencermos A morte Estranho, né? Ou parece estranho Pensar Na vida desta forma Por este ângulo Mas é fato Estamos todos caminhando Para um último dia Mesmo sabendo Que não tem como fazer Com que seja diferente Mas Muitas vezes nos iludimos E queremos Alcançar o mundo Fique com essa reflexão Em lugares onde as nossas mensagens Semana E até a próxima Se Deus quiser Tchau, gente Muitas vezes 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 Obrigado.